Hello you guys, Zinhos e Valentinas, Migueis e Helenas, como estamos? Pois bem, hoje eu estou muito corrido, estou em semana de São Paulo Fashion Week, para qual fui convidado, corrida das blogueiras, e por isso eu gostaria de afiar meus sentidos da moda e também aquecer minhas papilas gustativas para falar de moda estilo Rosé do Blackpink. Gente, eu acho que a Rosé tem um borogodó que, sinceramente, eu não sei como descrever. Essa mulher, sei lá, ela tem um magnetismo e é disso que eu quero falar aqui hoje, muito prazer. Eu sou o Breno Moreiru, sou sommelier de tretas, gringas de tutupial, que sou arroba Breno Moreiru em todas as redes sociais, siga todas elas porque elas fazem parte de um ecossistema e você automaticamente se torna um cristal e é com seu brilho que a gente mantém esse ecossistema funcionando. Eu já falo de roupas feias até alguém usar há muito tempo. Eu fiz de Rihanna, Dua Lipa, meninos do BTS, algumas meninas do Blackpink e hoje falaremos da Rosinha. Eu queria começar por esse vestido verde, que eu acho ele muito assim, da minha de honra para casamentos evangélicos. E o Tully aqui me pega muito, gente. Primeiro, o recorte quadrado do Tully, aqui não, amor. Em inglês, isso pode ser chamado de panel, paneling. E eu formado na escolinha Project Runway, de moda, assim. Eu gosto do relevo, acho que é um vestido legal, mas eu tiraria esse Tully. Eu não sei, acho que fica uma coisa muito... Tenta ser transparente, não sendo? Tudo bem que esse é verde, né? Mas eu não gosto do efeito. Acho que se tivesse em outras partes do vestido, conversaria melhor. O corte, a gente tem que ver no corpo. Mas me lembra uma coisa bem Ariana Grande ali, 2017, 2019, que eu amo essa era, tá? Sim, eu sou um grande arianetor. Na Rosinha... Estou obcecado. Gente, eu amei! Tá vendo que, ainda assim, não vou passar pano pro Tully aqui, não. Porque eu não gosto. A Rosinha é muito boa, isso a gente vai ver, assim, na maioria desses looks, se não todos, ela é muito boa de styling. Que é acessórios quando você vai montar um look. Me remete muito a uma coisa made japonesa, com essa tiarinha no cabelo. A bolsinha, nossa, acho que foi assim, a cereja do bolo. Ou o salto com meia. Aliás, é um saltão, né? É uma coisa entre Stripper Hills, que é o salto de stripper. Ou então aquele tamancão da Versace, que, nossa, eu acho maravilhoso. E eu fiquei muito intrigado separando as fotos pra esse vídeo, porque a Rosinha, ela parece ter uns dois metros de altura, né? E ela tem 1,68. É quase 1,70, né? Claro que ela entra naquele fenômeno que é mulheres de 1,70 altíssimas e homens de 1,70. Por que pigmeus? Eu acho ela muito autona. E eu acho ela muito fotogênica. Eu gosto do jeito que ela posa pras fotos, um ar meio blasé. Tipo, nossa, acabei de sair do banho e vim. Lógico que não, né? Porque ela tá maquiadíssima, belíssima. Esse look, gente, eu amo essa estética, tá? Aí eu vou colocar meu óculos de novo, porque eu acho que deu uma vibe, né? Esse próximo vestido aqui, toda vez que eu vejo o tule verde, me lembra Matagal. Não! Não! Mato! Eu odeio, 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 odeio tule verde. Sabe por quê? Ai, não sei, dá um ar muito de ninfa e fica muito caricato. Eu não consigo dissociar. Tule verde sempre me lembra fantasia. O corte, eu vou tirar o óculos porque ele tem cor, né? A lente é realmente rosa quando você vai enxergar as coisas. Mas deu uma vibe, né? Que bom que eu já comecei o vídeo com óculos, porque assim, a vibe já foi dada. Não preciso ficar mantendo ela, essa vibe. O corte do vestido eu acho muito bonito, tá? Porque ele tem um corte que assim, é como se formasse um corset em cima a manga. Gente, eu amo o tule. Eu só acho que se fosse assim, um azul bebê, um preto, um rosa bebê, até se fosse um verde água. Verde água é muito debutante, né? Ah lá, eu falei que ela é boa de styling primeiro. Ela ficou uma vibe bem Frida Kahlo, né? Eu amei o acessório de cabeça, o cabelo jogado assim. Ela tá bem entre chiquinha e festa junina, né? Com essas pintinhas na cara. Eu gosto muito da brincadeira estabelecida aqui com a peça de cabeça e o floral desse sutiã. É um sutiã, né? Não é um top. Tipo assim, a Rosinha não vai pra academia. É um sutiã. Eu gosto da renda preta, né? Pra dar uma sobriedade, senão fica muito ninfa. E ela é cachorra. Tirou a parte de cima do vestido e virou uma saia belíssima. Eu preferi mais, tá? E assim, tinha tudo pra ficar horroroso nesse fundo degradê. E eu amei. Nossa, e repara que o verde só começa mesmo onde acaba a saia. Meu Deus, a mente de quem organizou esse ensaio. Nossa, não é um look fácil. E sozinho ele é feio. Mas a Rosinha carregou. Esse look aqui, gente, eu amo. É bem assim, nosso outono chegou. Vamos carve pumpkins. Que é fazer a carinha lá na abóbora. Que as coisas são muito outonais. Eu amo outono. Tudo bem que a gente não tem muito aqui no Brasil. Mas quando eu morava fora, tinha. Eu gosto. Eu só achei que o comprimento da saia deixou ela muito professora de artes. Sabe? Eu não sei. Eu gosto da estampa. Gosto de tudo, exceto da saia. E eu acho que assim, a parte de baixo aqui, ó. Que é a ribana. Não é uma ribana, mas é como se fosse. Tá laranja. E por que que o punho é preto? Achei meio descoordenado. Tudo bem que eu prefiro a gola laranja e embaixo laranja. Mas o punho... Ah não, se bem que tem um encontro aqui, né? Do preto. Tá, vou passar pra mim. Cachorra! Rosinha! Você não tinha esse direito. Tá vendo que ela é muito boa de styling? Por quê? Ela pegou o cardigan e simplesmente fez um crapped. Ela não só fez um crapped. Ela pegou e fez assim, ó. Sabe? Quando você vai subir na roupa. E meteu um monte de grampo. A saia. Ela fez outra saia. Ela saiu de professora de artes pra piriguete. E eu amei. Claro que a professora de artes também pode ser piriguete. A piriguete também pode ser professora de artes. A recíproca é verdadeira. Mas eu amei o styling. Tá vendo? Por isso que o vídeo... Olha, a essência desse vídeo é... A roupa é feia. Mas até a Rosinha usar qualquer outra pessoa... Ela pega assim, ó. E faz assim. Amassa. Cospe. E fica maravilhoso. Nossa, eu amei essa saia. Detalhe que ela tá tirando a foto... Numa loja de... Acho que é um supermercado. Amei. E não dá pra ver direito. Mas tem uma bolsinha vermelha. Nossa, amei esse look, tá? E o cabelo rosa. Ó. Os acessórios. Essa camisa não é feia. Eu super teria. Mas eu quero ver como que a Rosinha usou. Cachorra safada. Você não tinha esse direito. Nossa, gente. Você sabe que... Nesse vídeo até que não. Mas eu amo uma boina. Isso aqui é bem uma vibe miu-miu, né? Tipo assim, eu vou ser executiva. Mas eu também vou ser safadinha. Porque é tudo cropped, né? É a roupa que usa no executivo cropped. Eu amo a bota que vai até em cima do joelho. Nossa, eu acho que dá uma elegância. Nossa, eu amei esse look, tá? É bem miu-miu. Bem safadinha. Executiva. Esse... Nossa, esse aqui não tá bom, não. Na modelo, né? Vão ver na Rosinha. Esse é um boleirinho, né? Ou é uma camisa? Não sei. Gosto do vestido. Eu só acho que os acessórios estão demais. Que aí tem uma concha no pescoço. Um cinto dourado no vestido. Aí a meia... Ou é uma bota? Ah, é tipo uma... Ah, como que é? A bota com legging. Ah, tem um nome. A Balenciaga faz muito isso. Eu não gostei desse look. Eu achei que combinou coisas diferentes demais. Mas não deu, assim... Uma coisa que amarra tudo. Não sei. Na Rosinha... Cachurra. Ela pegou a blusa, o boleirinho. E ela fez só uma manga bufante. Gostei mais. Ah, ela não tá usando o vestido. Ela só tá usando a parte de cima. Mas ela tá usando um cinto, eu acho. Uma corrente. Que é dessa marca. Da bota legging. Eu amei. Tá? Tá mais coeso. E aí... O rosa e o azul do cabelo... Dá uma conversada. O preto, assim... Só pra amarrar tudo. Que o destaque é na manga. Tá vendo a diferença? Aqui eu olho o look. Lá na modelo. De cima e embaixo. Mas meu olho não sabe onde ele para. Na rosinha ele para aqui, ó. Na manga. E as coreanas tem um monte de truque, né? Pra tirar foto. Tipo assim... Ah, esse ombro é largo. Então a gente vai colocar volume no ombro. Pra aparecer. Umas coisas, assim. Eu já vi muito disso. Agora eu não tô sabendo explicar. Mas eu já pesquisei muito sobre. Porque as beijas são boas, né? Em vender a imagem. Esse look aqui... Eu gosto da bota. Odeio a estampa de sofá. E gosto do cinto. Marrom, né? Um ouro meio velho, assim. Lembra muito as coisas da Gucci, né? Essa coisa de... Cavalaria, etc. Assim, no conjunto da obra faz sentido. Separado, acho que o vestido não é muito bonito, não. Na rosinha, cachorra. Cachorra. Ela fez uma fenda no vestido? Nossa, eu amei. Tá vendo que nela ficou um vestido muito mais leve? Parece que era realmente estofado de sofá. Que parecia muito pesado. E nela parece que é, tipo... Lurex? Tulle? Sei lá. Amei. Não é dos meus preferidos. E ela tá usando quase nada. Tipo, ela não tem nada de acessório. Gostei mais. E o fundo também nada a ver com nada. E deu uma vibe. Gente, esse blazer não é feio, tá? Acho que é Saint Laurent. Não sei. A rosinha aqui é da Saint Laurent, né? Então pode ser. Eu gosto muito, né? Ela direto pra posse do Lula. Mas eu amei. O cabelo tá, assim, precisando de um... Um óleo, né? Deu um pouco de sede. Hoje eu tô com o cabelo hidratado. Tá? Eu uso Sebastian. L'Oreal. Tá? Me respeita. Aqui, ó. Marine Serre. Eu adoro as coisas dessa marca. Mas eu tenho uma opinião polêmica. Eu acho que se a pessoa não sabe usar, fica parecendo um look barato de academia. Concordo. Quem concorda, respira. Na rosinha... Ah! Ela usou só o top. Tá vendo? Eu acho que ela tá de macacão. Tá num palco recebendo um prêmio. Não sei. Nossa, mas eu amei. O macacão parece ser bem... Industrial, assim. Tem uns bolsão, umas fitas. Amei. Gostei. Nossa, uau. Não. Mas não ficou com cara de look barato da academia. Essa blusa... Assim... Eu não sei qual parte vai aparecer. Eu gosto do cinto. Eu gosto da blusa. Eu sinto... Nossa, eu falei cinto, mas são palavras diferentes o contexto. Cinto com C, ok. Cinto com S, que essa blusa... Eu não sei. Sabe quando tem, assim, muitas cores de cristal? Eu acho que fica muito barato. Tudo bem que eles estão num tom mais sóbrio, né? Tá bonito. Gosto da calça também. E o batom vermelho ali amarra tudo. É um look bem festa. Eu gosto. Deixa eu ver nela. Olha, ela usou o mesmo styling. Só que tá sem o cinto. Eu gostei mais nela. É, rosinha. Você carregou. Eu amei o cabelo desbotadíssimo. E tá com um rosa bem seco nas pontas. Nossa, amei. A calça que ela tá usando é a mesma, mas tá menos enrugada do que na modelo, né? O Photoshop com menos solto. Amei a blusa nela. Nossa, a blusa é chiquérrima. Eu gosto mais da blusa sem o cinto. Porque eu acho que amarra melhor. E a gola, assim, autônoma. Ai, nossa. Editorial, né? Meu Deus. Essa blusa aqui é bem anos 2000, mas é aquela coisa. É uma peça muito perigosa. Porque você olha no site e você fala, nossa, que linda. Super usaria. E aí quando chega você fala, não é isso. Não sei como usar. Porque é uma mistura de um verde vômito de neném ou cocô de neném com rosa. Lindo. E a menina parece que tá com um short baby doll, assim. Um colarzinho Viviane Westwood. Ai, eu tô doido com uma bolsinha do Viviane Westwood. Eu olhei várias na Farfetch. Mas é o dobro do preço fora, né? Não sei se eu vou investir nesse momento. Mas o que eu tô querendo é a Bat Mini que eu tô querendo. Pesquisei. Nossa, ela é tudo. Na rosinha. Ai, ela usou o look de conjuntinho. Eu amo essa vibe colegial. Safada, né? Os peitão marcando aqui, ó. Um laço, um sutiã. A faixinha. Nossa, a Blair Waldorf do X-Videos. Eu amei, rosinha. Eu achei que tá tudo, tá? Eu amei o look. Amei a pedrinha aqui. Go, girl. Give a sensualidade. Tá. Eu confesso que se não tivesse o prato, eu não amaria. É fácil de usar? Não, mas eu amei. Vamos ver como que ela usou. Olha que cachorra. Ela fez um cropped. Nossa, a rosinha sabe muito bem se vestir. Porque ela não simplesmente pega a roupa e coloca no corpo. Ela adapta tudo pra ela. Nossa, eu amei. Tá vendo? Ficou bem melhor quando ela usa. E ela aqui, ó. Olha como eu sou cachorra. Mostrando pra gente, né? Tudo que eu visto, tudo que eu toco, vira ouro. Nossa, realmente. Eu amei essa. Aqui você tá falando a minha língua, tá? Um xadrez, um laço, um blazer. A calça chiquérrima. Nossa, essa aqui é bem senhora rica, né? Quero até ver com o que ela usou. Ok, obcecado. Mas assim, de onde ela tirou? Ai, gente. Ela amarrou o laço aqui. Eu amei. Aí ela amarrou o laço no pescoço. Pegou o blazer. Ele amarrou aqui também. Pra dar mais complexidade pro look. E uma botona. Ela usou o blazer de vestido. Eu quero. Nossa, achei esse look beleza. E eu nem gosto de vermelho. Esse pra mim tá o melhor. Esse look aqui, ó. Você tá falando diretamente comigo. Nossa, eu amei. Repara no botão. Pérola, 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 estrela. Preciso nem falar, né? A saia de prega. O cetim. Deve ser seda na manga, né? No punho aqui. Nossa, a gola de seda. Eu acho que é cetim. Nossa. Pode embalar, vou levar. Nela, cachorra. Safada. Você não tinha esse direito. Ela tirou a luva. Porque deve ser ruim, né? Pra apresentar. Mas tá vendo que ela não pega a roupa e simplesmente veste. Ela deixou ele super justo no corpo. A saia também ela ajustou. Nossa, achei maravilhoso. Tá. Esse é meu look favorito. Detalhe que ela encurtou o blazer, mas manteve os botões. Nossa. A boina. E o gás. Eu amei. Esse tá meu preferido. Nossa, esse é o que eu tô mais gostando de fazer. Eu acho que o estilo da Rosinha o meu é muito parecido. Com coisa que a gente é muito parecido, né? Já que tá vendo tudo tão bem, vamos colocar uma roupa que eu vou odiar. Nossa, eu odeio coisa baixa com a faixona assim, ó. Pra marcar bem essa parte. Eu não gosto dessa cintura hiper baixa, tá? Eu acho que quebra a proporção. A pessoa fica parecendo uma minhoca. Que só fica tronco. Não tem perna. E ainda é uma saia dourada. Eu tenho problema com dourado, tá? Eu não gosto de dourado, não. Ah, eu não gostei desse look, não, tá? Tá bem riponga. Riponga barata. Colocando papel celofane dourado. Usando de saia. E nela eu vou ter que passar um panocinho que ela tá usando em Saint Laurent. Que é uma bolsa belíssima. Nossa, eu tô sendo tão hipócrita, mas eu amei nela. Mas sabe por quê? A saia não tá tão baixa, tá? A saia tá mais alta na Rosinha. Amei o sapato que tá aparecendo. É isso. Você vê um pouco mais de tornozelo. Ela tá usando uma blusa mais transparente pra não ficar o foco completamente na saia. E eu amo esse cabelo. Água de salsicha. Nossa, nela fica muito bom. E tipo, não tô desmerecendo. Eu amo essa cor de cabelo. Esse look aqui, gente, eu confesso que eu gosto, tá? É bem bete a feia. Eu amo um babado. E aí tem um monte de babado. Tá parecendo uma água viva, né? Indo por carnaval. Mas eu amei a mistura de cores. Te juro. É um rosa com amarelo em cima. Aí tem um verde água com azul no meio e embaixo. Aí é uma saia mullet. Ai, melhor ser demais do que básico. E na rosa... Cachorra. Nossa, mas ela mudou tudo. Ela levantou a saia, pegou o babado. A saia em demullet. Sabe o que eu gosto? Ela pega umas coisas super over e usa com um nada, assim. E fica tão bem. Fica tão natural. Eu acho isso tão chique. Meu Deus, Rosinha. Pare de lacrar. Nossa, esse aqui é bem mortícia, né? Vandinha, Vandinha. Eu gosto. Gosto da transparência. Gosto das camadas, do volume. A fita aqui balançando. Nossa, gente. Eu vou super fazer alguma coisa parecida com aquele blazer. E o laço aqui e aqui. Eu achei de uma chiqueza. Que você não tá entendendo. Onde eu vou arranjar o blazer e o mesmo tecido pra fazer o laço, eu não sei. Mas ele vai sair. Porque costurar blazer é muito difícil. Hum, é que ela serviu. Não dá pra ver muita roupa, né? Mas eu achei a foto belíssima, a composição. Ela subiu na mesa e falou assim, Ai, tira a foto. Vai, corre. Bota um vento aí que eu vou arrasar. E arrasou. E é isso. Botou um nada ali. E tava pronta. Esse look verde também me lembra muito a Miu Miu, né? Que a Miu Miu adora, assim, umas silhuetas não convencionais. Eu amei a explosão de verde e um jeans ali. Pra dar uma quebrada de dia a dia. A calça é horrorosa. Tá? Essa faixa aqui, ó. Parece aquelas roupas de grávida. Mas eu gostei da blusa. Tá? Que tem a manguinha apertada. E aí fica meio bufante. E a bota e a bolsa no mesmo tom. É de CDS a marca. E na rosinha eu amei. Ela toda coquete, assim. Ai, o gás. Tô saindo aqui do carro. Gostaram? Ai, eu amo esse cabelo. É um cinza azulado, né? Será que eu meto um cinza azulado? Ai, não sei. É um azul nuvem. Não sei explicar. Amei nela. Tá bem menos... Do que na modelo. Mas eu gosto. Esse aqui é qualquer vestido de qualquer menina que vende. Em qualquer loja de departamento. Não é feio. Mas é batido. E nela ficou bonito. Ficou tipo, ai... Nossa, sabe uma coisa que eu fico muito tentando reproduzir e não consigo? A luz amarelada em foto coreana. Tipo assim, apenas pessoas da Coreia conseguem pull it off. Conseguem fazer acontecer. Essa foto não existiu. Porque fica parecendo assim... Nossa, sua casa só tem luz amarela quando eu tirar foto. Vou melhorar nisso. Mas acho que dá uma vibe indescritível. Nossa, amei. Tá vendo? Não é que é só o look que ela usa. Tem toda uma composição. Que isso? Que isso? É vírus? No meu computador? Assassinar uma abelha e jogar aqui na tela? Hum, ok. Amei. Deve ser muito difícil assistir um desfile só na luz negra. Não dá pra ver nada. E o vestido é bonito, viu gente? Eu zoei aqui, ó. Por causa da foto. Eu amo essa pluma que parece capim. Que tem só um tubinho assim e um tufo. Nossa, eu acho isso a coisa mais chique do mundo. Queria muito usar um look com isso. Tem muito isso em chapéu. Esse look aqui, gente. Esse vestido é lindo, tá? Eu já falei que é uma babada. Um florido. Mas assim... É... Senhora? Será que é aquelas senhoras que dão festa de baile beneficente? Num brunch? No clube? No jockey? É isso aí, ó. E a rosinha? Nossa. O roxo do vestido combinou perfeitamente com o roxo do cabelo dela. Ah, eu amei ter esse cabelo. Amei esse look, viu? As cores completamente diferentes da da modelo. A do vestido da modelo. Mas eu gostei. Isso aqui, ó. É sunga vintage, né? Não sei se eu gosto. Não. É bem uma coisa assim... Sunga vintage Gucci Itália dos 70. Porto Final. Ah, a rosinha entregou. É uma vibe bem retrô, né? Uma coisa mais anos 60, assim. Que ela entregou. Eu gostei. Tá lá no salão. Foi tropeçar. O povo foi tirar foto. Ficou ótima. Esse aqui não tem como defender. Que short jeans horroroso. Eu amo babado. Mas eu odeio roupa que faz esses... Não é que eu odeio todas. Mas o short com o corte assim é feio. É cafona. Eu amei o babado. E vamos parar aí. Na rosinha... E o gás? Eu acho que ela entregou, hein? Eu gostei porque ela tirou um pouco da atenção do short. E fez uma composição, assim. Uma meia blusa, né? Que é aquelas blusas só de manga. O top jeans. Combinou com o short. O cabelo dá o arremate, né? A mulher sempre está belíssima. A maquiagem também eu amei. É. Salvou. Eu quero saber se você acha que tem algum aqui que não salva. Inclusive, deixa um like no vídeo, por favor. Tá? Vai assistir os outros vídeos dessa série também, por favor. E de quem será o próximo vídeo dessa série? Deixa aí nos comentários. Qual look você salvaria desse vídeo. Ai, eu salvaria vários, tá? O conjuntinho. Blair Waldorf. O primeiro vestido. O blazer, né? Com o laço aqui. Amei. Ai, o vestido de abelha, né? Com as plumas saindo. Que eu achei tudo. Quero saber o que você salvaria. O que você jogaria no lixo, tá? Queimar. Incinerar. Tá? Enviar pra sem sal. Qual você faria isso? Muito obrigado pela sua companhia. Muito obrigado aos Cristais Membros. E te espero no próximo vídeo, neném. Tchau.